Ah, porra! Ele matou um amigo! Ele matou um amigo É o... Pera É o Coco É o Coco Ok Vamos ver se eles caem Vamos ver se eles caem Não tem nada, Benny Como que ele não morreu? Pera, mas como que ele não morreu nessa, véi? Nossa, oh, foi... Nossa, véi A sorte dele que pegou no cantinho da pedra Oh, mas... Pabuede, você queira muito a matar ele, véi Olha isso Caralho, como que ele não morreu nessa, véi? Você... 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 Eu... 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 Eu matou ele com o nade? Sim, você... Eu matou você também Vamos ver se eles caem Não tem nade, Benny Você... 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 Eu... 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 O boi é que eu vi tudo, né? Eu vi tudo, né? De camarote, véi Que visão Que visão, véi Que visão, mano Oh, nice Tchau, tchau. E ele é a mesma coisa com o headset, ó. Se você ver, o headset é 10 pano. O snowman, se você vir aqui em clothing, aqui, ó. Ele também é 10 pano, tá ligado? Que isso, um tanto de gruber, mano. Esse cara é tudo de composto, véi. Mano, se eu tivesse uma F1, véi. Vou pular lá dentro, vou matar dois e morrer pros outros. F***. Ligaram aqui. E é isso. Mano, o cara aqui é o Gibraldas. Júlio, você tem alguma dica pra controlar o melhor record da AK? Qual a melhor resolução pra jogar? Cara, resolução é gosto, mano. Sense é gosto, tá ligado? Mas, dica de treino é entrar no servidor e treinar. BR fudido. Então, pô. Podem abrir meu VoIP, pô. Como é que eu sou o BR fudido? Que isso, cara? Tem cara aqui. Betão, a gente pega depois. Mano, é ele que tava com o cartão azul, véi. Ele ia farmar lá. Eu vou ligar aqui de novo, vou farmar lá. Ele esqueceu de ligar o switch, gurizada. Ele real esqueceu de ligar o switch, mano. Ai. Mano, o cara fez todo o rolê, velho. Não precisava do cartão. Não é possível. Não é possível. Entendeu? Tá, 600 inscreve, chat. Meu Deus, mano. Bora build a base. O que eu tô fazendo? Tô fazendo cruzado em baixo. Errei o primeiro tiro. Mano, tem outro. Não, lixinho. Eu não estei passo de dois. Mano. Ai, fodeu. O cara é Legolas, velho. Eu não pego o revólver? Eu tô com vontade de quitar desse jogo, cara. Eu abri o inventário do cara e não pego o revólver, mano. Mano. Tô muito decepcionado, velho. Ai, eu tava bem de boa lá, mano. Pulei no cara, tá ligado, mano? Com a maior força do mundo, vai. Pensando. Nossa, era só um cara fazendo de crossbow. Rapaz. Eu só escutei o cara me dando a flechada, velho. Eu só escutei o cara. Agora eu te ouvi, caba safado. Agora eu te ouvi, velho. Se tu tiver um amigo aí, tu vai ficar puto, velho. Porque não é possível, velho. Eu não tô ouvindo. Olha o que você tinha aqui, né? Gostei disso aqui. Eu te ouvi, velho. Vai comer o que é hoje? Você fora. Pô, tô com uma fome. Tô. Tô. Ó, dois caras. Tô vendo uns caras aqui, parça. Ah, tem que ter a informação do que tá acontecendo pra depois avançar, né? Tá, pô, são muitos. É, pelo menos. É, pelo menos sim. Tem cara aqui, foda. Sim, pô. Pera aí, os caras tão armados. Os caras tão armados e cabeça de ovo. Fica peixe, velho. Pô, os caras tão... Tô de quê? Eles me sentiram, hein? Tão de tome. Puts, fudeu. Tem que matar um e pegar a arma. Se ele morrer é difícil. As balas, velho. Que merda. O cara tá me vendo aqui, será? Acho que sim, né? Esse cara tá de semi. O cara tá me vendo aqui, né? Ele tá de pump, velho. Silenciada. No way, velho. Ai, se eu tivesse com a minha pump, eu teria matado ele, mano. Cara, eu dei duas flechadas no cara. Eu dei um tiro. Nossa, eu deixei ele com quanta de vida, velho. Shotgun pump. Ô, o cara ficou com dois de vida, mano. Ô, o moleque ficou com dois de vida, velho. Pera, o cara tá reciclando aqui, será? Mentira, o cara tá... O cara tá reciclando, velho. Holy shit. O cara tá de pump silenciada. Tá de p2. Tá de p2. Nossa, o cara tá com kit, né, velho. Matei. Mati. Mano, o cara tem duas Pamp enquanto eu só quero uma Mano, é mentira que ele tem uma Pamp com bala verde e uma Pamp com bala de fogo Rapaz, se isso aqui for verdade Ele é trehagem do trehagem Do mais trehagem que tem na minha esquina Cara, eu vou der algo Mano, eu vou sair só de bala verde Tô falando Vou sair de bala verde Slug Não sei de que, é metal frag É quantas? Duas Mano, eu vou caftar vinte Vinte Tá ligado? Pô, what the fuck, né? Pô, os cara, pô Que é outra? Que é outra? Que é outra? Esse é o poder da Pamp, gurizada Nossa senhora Ai, caramba Dois resmatch Três resmatch, eu acho Ih, rapaz, tem mais Vai ser difícil, hein? Eu matei dois Ai, soltou um Não, gurizada Eu matei dois, velho Ô, na moral Minha Pamp tá quentíssima, né, velho? Ô, minha Pamp tá muito quente, velho Ô, na moral Se o último não fosse MP5 Eu teria matado, velho Na real Se o último não fosse MP5 Eu teria matado MP5 é uma das armas mais difícil De você trocar para MP close, velho Se ele não fosse o MP5 Eu teria matado, velho Caraca, ele deu muita sorte, esse moleque Ele deu muita sorte De ele ser o MP5, velho Eu tenho mais uma Pamp Eu vou lá Eu fui finalizar ele E errei o tiro, velho E aí o outro tiro Sobrou só uma bala E como tinha sobrado só uma bala Eu fui matar o outro cara, né, Yaf? O que é isso, velho? Ô, shit O que é isso, velho? O que é isso, velho? É, ficou Tá, eu vou ficar na ponte Mano, foda-se que os dois caras estão de MP5, né, velho O cara está de Bolt, velho Tomei double head Tomei double head no pulo, velho Tomei double head no pulo, velho Ele vai stop-te na pump, né, velho? Tomei, três, ouveAppi O que é isso? Tô morto, véi. Ou eu entro e mato, ou eu fico e morro. Um dos dois. Juninho, a pizza tá acabando. Obrigado por derrubar, bicho. Pô, véi, sério que você deixou isso aqui pra mim, véi? Não, olha isso aqui, véi. Não, olha isso aqui, pô. Olha isso aqui, pô. Não, 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 não. Vai, não, vai se fuder. Eu vou ficar com isso aqui só porque eu tô com fome, tá ligado? Vai isso aqui. Não, não. Pô, a Luna só comeu a carne. Não, isso aí mesmo. Bom, beleza. De boa, não de boa. Aham. Bom. Muito obrigado, Luna. Coitadinho por mapear Globo. Boa. Pense no aqui ainda, chat. Meu Deus. É um urso aqui, cara. Eu caí. Meu Deus. Muito obrigado, viu? Oh, thank you so much, véi. Pô, muito obrigado, animal. Filha da mãe. Eu uso os dois, véi. Pô, GG é o urso, mano. Sorte, o importante é jogar. Não. Se você joga sem sorte, mano, é melhor ficar off game, tá ligado? Vou pegar um mago. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL